Pelo perfil da equipe que a gente tem, pelas características de juntar universos quase diferentes, que normalmente tem empresas diferentes que são branding, inovação e digital, a gente tem características muito próprias. Então a gente, desde o começo, trabalha com a nova economia, com a velha economia, com empresas que são muito grandes líderes de mercado e estão buscando se reinventar, com empresas que são em startups ou pré-operacionais que estão buscando se firmar e ganhar mercado e ganhar peso e provar uma tese também. E o terceiro ponto é impacto social, então ONGs, empresas com 2,5 ou mesmo ações que tem um impacto do governo que podem compor essa relação. Então essa multiplicidade de perfis faz parte muito da nossa natureza e a gente entende que tem formas diferentes de aportar valor para cada um deles.